E aí galera do Tecle, hoje trazendo um comparativo, faz um tempo que a gente não faz comparativo de smartphones aqui no canal Então estamos de volta com dois campeões de venda, o LG K8 e o Moto G4 Play Esse é o Play Dual TV, tem também sem TV, fica aí o critério A gente colocou o top da linha Moto G4 Play para concorrer com o top do LG K8 4G Dual Então são dois smartphones praticamente com a mesma faixa de preço, está vendo ali? O K8 um pouquinho mais caro que o G4 Play, mas eles, será que ficam só no preço? Essa diferença pequena, será que fica só no preço? Eu estou aqui no site do maiscelular.com.br, estou fazendo um comparativo, utilizando esses números E você vê que a diferença do Moto G4 Play Dual para o K8 é muito grande, numericamente falando Mas será que ele, na prática, os celulares são tão diferentes assim? Vamos conferir nos números para ver se realmente vale a pena essa diferença tão grande Olha aqui, começando que o Moto G4 Play já tem 2GB de RAM contra 1GB de RAM do K8 Claro que na multitarefa, 2GB de RAM faz a diferença mesmo O G4 Play suporta um cartão de até 256GB, enquanto que o K8 128 Pouco mais leve o G4 Play do que o K8 Tem HDR na câmera principal, o G4 Play, o K8 não tem A abertura do G4 Play um pouquinho menor, 2.2, mais clara a lente do que o K8 Full HD é a tela do G4 Play, o K8 é HD O G4 Play já vai ser atualizado para o 7.1 Nougat O outro ainda está no Marshmallow A bateria do G4 Play é 2.800 mAh contra 2.045 do K8 Tem sensor de luminosidade, o G4 Play, o K8 não tem Redutor de ruído, o outro não Tem TV digital, o K8 não Bluetooth 4.1 do K8 é 4.0 Resistente a respingos de água, o K8 não é resistente a respingos de água E a diferença é que o G4 Play é um pouquinho mais caro R$10,00 mais caro e outras vantagens agora do K8 É que o K8 tem um processador um pouquinho mais rápido De 1.3 quad-core contra 1.2 quad-core E ele é um pouco mais fino também que o G4 Play E tem bússola, coisa que o G4 Play não tem O que eles têm em comum? 10 GB de memória disponível Porque os dois são 16 GB de memória interna Os dois têm tela TFT LCD, 16 milhões de cores Ambos têm tela de 5 polegadas e câmera principal de 8 megapixels com flash LED O demais, que a gente pode conferir aqui nos números do MyCelular É que os dois são Dual SIM Os dois foram lançados praticamente no mesmo ano Um em junho, o Motorola em junho e o LG em fevereiro Um pouquinho mais antigo O Moto G4 Play é um Qualcomm Snapdragon 410 Com 28 nanômetros Enquanto que o K8 é um MediaTek 6735 Também com 28 nanômetros E uma Adreno 306 contra uma Mali 720 A Mali do K8 é um pouquinho melhor do que essa Adreno 306 Por sua vez, o Snapdragon é melhor do que o MediaTek Então fica aí uma diferença entre um e outro Considerando que a memória RAM pesa bastante Para o lado do Moto G4 Play Contra o 1 GB de memória RAM do K8 No mais, eles têm aí algumas semelhanças Os dois têm câmera de 8 megapixels a principal Filmando em Full HD Os dois têm flash LED com a diferença do foco Que a gente foca com a diferença da abertura Que a câmera do K8 é um pouco mais escura Ambos têm foco automático Suporta o Touch Fox Que é aquele momento em que você clica na tela do smartphone para focar Tem estabilização digital Zoom digital Detecção facial G4 tem HDR A gente já falou disso E Full HD para gravação na câmera frontal No caso do G4 Play Enquanto que o K8 tem HD na câmera frontal Nenhum dos dois tem flash frontal Os dois têm rádio FM Com a diferença do G4 Play que tem TV Essa versão aqui que a gente pôs no comparativo tem TV No mais, os sensores dos dois Acelerômetro para os dois Proximidade e luminosidade no caso do G4 Play E bússola para o K8 E as cores do G4 Play somente preto O K8 vem azul e dourado A tela é 2,5D no caso do K8 Que por sinal é muito bonito Contra o G4 Play que tem a tela convencional Só que o G4 Play tem um carregamento turbo O K8 não tem E Wi-Fi direct Hotspot Também para os dois Flash selfie para o K8 E a diferença da bateria aí Que é grande entre um e o outro E os dois tem bateria removível Então tá aí as diferenças entre um e outro Tecnicamente Eu diria pela avaliação do Tec Claro que o Moto G4 Play é superior ao K8 Portanto se você tiver que gastar aí no caso Ou na verdade você vai economizar né 10 reais comprando o G4 Play Ao invés do K8 Claro eu também iria de Moto G4 Play Por considerar um smartphone mais Tecnicamente mais avançado Com a vantagem da atualização também para o Android 7 A LG tem atrasado bastante a atualização dos seus smartphones Então o G4 Play ganha sim essa batalha Numericamente O MyCelular já provava isso no início E a gente comprovou Especificando cada item para você Ok? Tá aí mais um comparativo do Tecnic Para você que estava na dúvida Entre escolher o K8 ou o G4 Play Para levar para casa Um abraço a todos então E até o próximo vídeo Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho